Será que a gente sabe valorizar o que é o amor de Deus por nós? Pois é, camarada Fica ligado Porque Jesus Foi crucificado Por você Por mim Por todos nós Você imagina Você ser cravado numa cruz, sentir um prego na mão Pois eu quero que você sinta em casa agora O que é que é? Pregado numa cruz E faz assim Prega o na mão Jesus morreu na cruz com nossa salvação Prego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz pro nossa salvação Prego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz pro nossa salvação Prego na mão, prego na mão Sai do chão, sai do chão, sai Deus, tu és poderoso Deus, tu és muito mais que sei Deus, és maravilhoso Deus, meu amigo, meu rei Tu és poderoso Tu és muito mais que sei Deus, és maravilhoso Deus, meu amigo Eu quero me humilhar Viver a minha vida só pra ti Pois quero poder andar E na palavra te seguir Me dizem que não sou capaz De dar a minha vida pro Senhor Mas sei o que fez atrás Destes o teu filho como salvador por mim Prego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz com nossa salvação Prego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz com nossa salvação Prego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz com nossa salvação Prego na mão, prego na mão Sai do chão porque ele fez por nós Deus, tu és poderoso Deus, tu és poderoso Tu és muito mais que sei És maravilhoso Meu amigo, meu rei Tu és poderoso Tu és muito mais que sei És maravilhoso Meu amigo Queria te conhecer Poder estar mais perto do Senhor E a toda hora agradecer Me amar como seu filho me amou Jesus, tu és salvação E a glória desse mundo é pro Senhor Por isso eu canto essa canção Pois, exce, haste o teu filho como um salvação Por mim Prego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz com nossa salvação Você morreu na cruz com nossa salvação Pego na mão, prego na mão Jesus morreu na cruz com nossa salvação Pego na mão, prego na mão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Segura aberto o chão e diz assim Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu quero glória a Deus! Eu quero glória a Deus! Eu quero glória a Deus! Diz assim Eu sou de Deus! Eu sou do Senhor! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! Eu sou de Deus! O meu Pai é o Salvador! Sai! 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 Eu sou de Deus Diz aí Eu sou do Senhor Eu sou de Deus Mas o meu Pai é o Salvador Sai, 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 sai Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus